Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 20. Bons estudos! Na teleaula passada você aprendeu o que é um mancal de rolamento. Aprendeu também como verificar e inspecionar rolamentos para detectar problemas, o que é uma forma de manutenção preventiva. E viu como proceder quando for necessário desmontar e montar os rolamentos. Mas quais são as causas desses problemas que ocorrem nos rolamentos? E quando surge uma falha no rolamento, é possível fazer algum tipo de correção? Se você não sabe responder essas perguntas, muita atenção na teleaula de hoje. Porque hoje você vai conhecer as diversas falhas possíveis que podem ocorrer nos rolamentos e as suas diferentes causas. E vai ver como se deve proceder para corrigir esses defeitos. Nesta teleaula nós vamos complementar o nosso estudo sobre os mancais de rolamento. E aí Tito, as voltas com os rolamentos? É verdade, na verdade eu estou enrolando com esses rolamentos aqui. Imagina só que eu fiquei de verificar todos esses rolamentos desse conjunto e estão todos danificados. Mas que tipo de dano eles têm? É isso que eu estou tentando identificar. Vem que você podia me dar uma mãozinha, né? O mestre Paulo te deu umas dicas que você podia passar para mim. Deixa eu dar uma olhada. É, o estado deles não é nada bom mesmo. É, não é nada bom. Dá uma olhada nesses três aqui que estão com corrosão. Esses outros já estão bem descascados. Tem de tudo por aqui. Olha só, tem rolamento com desgaste. E esse aqui, deixa eu ver. Parece que está com indentação. Existem diversos fatores que podem causar problemas ou falhas em rolamentos. Conhecer essas causas é muito importante para uma boa manutenção preventiva desses elementos. Por exemplo, a causa de uma falha pode estar na lubrificação. Ela pode ser insuficiente ou inadequada. Mas pode estar também no manuseio grosseiro de um rolamento, em vedadores deficientes ou ainda numa montagem incorreta. Cada uma dessas causas vai produzir falhas com características próprias. Estas falhas em estágio primário vão dar origem a uma falha de estágio secundário, ou seja, aos descascamentos e trincas. Este rolamento aqui, por exemplo, teve problemas na hora do manuseio. E olha só, ele está apresentando trincas. Viu? Viu como é importante conhecer as causas das falhas nos rolamentos? Porque se você souber identificar as causas, vai saber solucionar o problema. É, isso é verdade. Você viu o que pode acontecer quando as falhas atingem o nível secundário. Mas mesmo falhas em estágio primário podem fazer com que o rolamento venha a ser sucateado. Se o rolamento apresentar vibrações ou muita folga interna, ou mesmo muitos ruídos, ele já está condenado. No entanto, de um modo geral, quando um rolamento está danificado, ele apresenta uma combinação de falhas em estágio primário e secundário. Dá só uma olhada nas falhas que podem atingir os rolamentos. As falhas em estágio primário são desgaste, indentações, arranhamento, corrosão, dano por corrente elétrica. Dessas falhas, vão surgir as falhas em estágio secundário, como descascamentos e trincas. Como você viu, muitas falhas podem ocorrer e é bom que você conheça cada uma delas. Agora, fique por dentro das causas que ocasionam o desgaste de um rolamento. O desgaste em um rolamento pode ter duas causas principais. A primeira delas é a lubrificação inadequada. Nesses casos, você pode ver as superfícies desgastadas, muitas vezes foscas, e num estágio mais avançado, mostrando uma cor azulada ou marrom. A causa desse desgaste é que o lubrificante foi perdendo suas características ou se tornando escasso. Para prevenir falha, é preciso verificar se o lubrificante está chegando ao rolamento e também lubrificá-lo nos períodos determinados. A outra causa do desgaste são as vibrações a que o rolamento foi exposto quando é trabalho. Nesses casos, nas pistas, o rolamento apresenta depressões brilhantes ou oxidadas em seu fundo. Em rolamentos de rolos, essas depressões são oblongas e em rolamentos de esfera, são circulares. A prevenção desta falha consiste em localizar e eliminar a causa geradora de vibração no conjunto mecânico. Caiô, aquela hora você tinha achado um rolamento com indentação. Qual que é ele? É esse aqui, ó. Olha só. Veja as indentações na pista do anel externo. Nesse caso, ele apresenta um espaçamento igual ao dos corpos rolantes. Caiô, e a causa? Qual seria? Sobrecarga ou pancadas na montagem? O mestre Paulo disse que podia ser sobrecarga enquanto o rolamento não gira. Bom, e outras causas também, né? Por exemplo, na hora da montagem, alguém aplicou uma pressão exagerada em um dos anéis. Ou então, houve deslocamento do assento cônico. Então, o jeito, Caiô, nesses casos, para fazer uma boa manutenção preventiva, é tomar cuidado com a pressão na hora da montagem. Bom, como foi tratado na teleaula passada, o mestre Paulo disse para seguir as instruções do fabricante com cuidado antes de iniciar qualquer montagem. Bom, e quando o rolamento apresenta falha por arranhamento, as causas são as mesmas? Não, não. Tem diferenças. Mas eu não estou muito seguro das causas do arranhamento, não. As falhas por arranhamento podem ser de dois tipos. Arranhamento de topo de rolos e flanges de guias e arranhamento de superfícies externas. Cada um desses casos tem características próprias. No primeiro caso, os topos dos rolos ou as faces do flange estão arranhados e com coloração diferente. Esta falha pode ser causada por escorregamento sob carga axial pesada com lubrificação inadequada. A manutenção preventiva para este tipo de falha está numa lubrificação mais adequada. No caso de arranhamento de superfícies externas, o furo ou exterior do anel se mostra machucado e descorado, por causa da rotação do anel em relação ao eixo ou a caixa. Nesses casos, é preciso escolher ajustes com maior interferência. Mas tem outra falha que acontece aos rolamentos e que num primeiro estágio pode passar despercebida, porque não é visível ao olho nu. É a deterioração da superfície. Num estágio mais avançado dessa falha, aparecem crateras pequenas e rasas com fraturas na estrutura cristalina. Aqui, a causa dessa falha é mais uma vez uma lubrificação insuficiente ou inadequada. E a correção e prevenção consiste em melhorar a lubrificação. Isso nos mostra a importância da lubrificação no planejamento de uma manutenção preventiva. A lubrificação também pode ser uma solução para rolamentos que apresentam falhas por corrosão, principalmente nos casos em que a corrosão causa uma ferrugem profunda, como nesse rolamento aqui. Em geral, rolamentos assim apresentam marcas escuras ou acinzentadas nas pistas, coincidindo em geral com o espaçamento dos corpos rolantes. Conforme vai aumentando, a corrosão provoca cavidades nas pistas e em outras superfícies do rolamento. A corrosão é provocada pela presença de umidade, como água ou alguma outra substância corrosiva, no rolamento por um longo período de tempo. A solução é utilizar um lubrificante que iniba a corrosão e melhorar a vedação. Mas a corrosão também pode ser por contato, como essa aqui. Nesse tipo de falha, você encontra áreas de ferrugem na superfície externa do anel externo ou no furo do anel interno. Isso foi causado por ajuste muito folgado ou por assentamento do eixo ou da caixa com erros de forma. E a solução é simplesmente corrigir os assentamentos. Existe ainda uma outra falha em estágio primário que você precisa conhecer. São os danos causados por corrente elétrica. Quando acontece esse tipo de falha, o rolamento apresenta estrias ou ondulações na cor marrom escuro ou preto acinzentado e crateras nas pistas e rolos. As esferas somente apresentam coloração escura. Muitas vezes, as pistas dos rolamentos apresentam queimaduras em zigue-zague. Além disso, as pistas e corpos rolantes podem ter queimaduras localizadas. A causa desses problemas é a passagem da corrente elétrica através do rolamento em rotação ou parado. Para corrigir ou prevenir essa falha, é preciso desviar a corrente elétrica, não deixando que ela passe pelo rolamento. Quando soldar, é necessário posicionar o fio terra em um local adequado para evitar que a corrente passe pelo rolamento. Até agora, você viu diversos tipos de falhas em estágios primários. Você lembra? São os danos causados por corrente elétrica, corrosão, desgaste, indentações, arranhamentos e superfícies deterioradas. Seria bom você analisar um pouco melhor as falhas em estágio secundário, como os descascamentos e as trincas. Caio, pelo que eu me lembro, o descascamento ocorre quando o rolamento já está muito deteriorado. Ou seja, a vida útil dele já chegou ao fim, né? É, mas é causado por todas as falhas em estágio primário, como indentação ou aplicação inadequada de carga. É. Olha, esse rolamento aqui, por exemplo, já apresenta descascamento. Está vendo? Esse tipo de descascamento aqui é causado por corrosão profunda. A única correção possível aqui é trocar o rolamento. Esse aqui está trincado, Caio. Ah, é mesmo, olha. Essa trinca aqui provavelmente foi causada por tratamento grosseiro. Ou na hora da montagem do rolamento, alguém andou dando golpes de martelo aqui no anel. Bom, ou então usou um punção temperado. Bom, isso eu já sabia, né, Caio? Para montar um rolamento é sempre bom usar um punção mole. E principalmente, evitar a aplicação de golpes diretos no rolamento. Poxa, Caio, essa conversa foi super boa. Mas agora vamos fazer uma revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu quais são as principais falhas que ocorrem com os rolamentos e suas principais causas. Viu que existem as falhas em estágio primário, como o desgaste, as endentações, o arranhamento, a corrosão e os danos por corrente elétrica. E as falhas em estágio secundário, como o descascamento e as trincas. Conheceu como fazer a correção e a manutenção preventiva de cada uma delas. Na próxima teleaula, você vai complementar esse tema, aprendendo sobre mancais de deslizamento. Enquanto isso, aproveite para fixar tudo o que você já viu sobre os mancais de rolamento, com o auxílio do seu livro de estudos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho